São Paulo não é apenas uma cidade. São Paulo é a cidade. A cidade dos grandes negócios, da gastronomia, da arte, da moda. Uma cidade que está sempre em movimento, seja por trabalho ou por diversão. A São Paulo que nunca dorme, tanto que virou até clichê. Em São Paulo, amores nascem e sonhos se realizam. Aqui todas as tribos se encontram, compartilham suas culturas e seus costumes. Tem paulistanos de todos os continentes, tem paulistanos de todo o Brasil e tem paulistanos de São Paulo mesmo. Esta São Paulo é realmente uma cidade completa e a nossa praia está aqui. Parabéns São Paulo pelos seus 465 anos. Uma singela homenagem de um de seus filhos que aqui nasceu, aqui cresceu e aqui prospera. Amém. Amém.